Erro super comum que eu vejo o pessoal cometendo falando português. Inclusive, pessoas que já levam tempo aprendendo o idioma. Não é tipo que eu comecei a aprender faz uma semana e eu estou cometendo esse erro, né? Basicamente, é confundir tudo com todo. Tudo é o contrário de nada. Quando você vai fazer uma aposta, que o tipo de aposta é tudo ou nada. Não tem como você, não tem meu termo. Ou você ganha tudo ou você não ganha nada. E algumas frases aqui. O que você faz aqui? Tudo ou nada. Eu não faço nada, mas eu faço tudo aqui. Você não faz nada. Você comeu tudo que estava na geladeira? Eu não comi nada. Tudo o que ele diz tem sentido. Ou nada do que ele diz tem sentido. Tudo o que ele diz tem sentido? Nada do que ele diz tem sentido. Ele perdeu tudo o que tinha. Diferentemente de todo, que tem feminino, tem masculino, tem singular e tem plural. Tudo é somente tudo. Não existe tudas ou tudas. Só existe tudo. É uma forma única de escrever, ok? E claro, você vai usar o todo para quantificar, ok? Por exemplo, eu trabalho aqui durante todo o dia. Eu trabalho aqui todos os dias. Ou até você pode falar os dois, né? Eu trabalho aqui todos os dias, durante todo o dia. Toda vez que eu te vejo, você está com seu amigo. Todas as pessoas foram convidadas. Ou seja, várias pessoas. Todas as pessoas. Todos os estudantes decidiram protestar contra o aumento da passagem. Daí você vê que eu não posso substituir esse todo o dia por nada o dia. Ou toda vez que eu te vejo, ou nada vez que eu te vejo. Sempre a dúvida é, será que eu posso substituir por nada? Tudo o que eu quero, ou nada que eu quero, é fazer tal coisa, né? Tudo contrário de nada. E todo para você quantificar as coisas. Claro, você também pode usar o tudo e todo na mesma frase. Se liga. Tudo o que eu quero, é que você faça isso todos os dias. Ele pensa que está acima de tudo e todos. Ou seja, ele está acima de tudo. Ou ele não está acima de nada. E de todos, né? Ou de todas as pessoas. Às vezes, acho que tudo o que você quer nessa vida, é não ter que trabalhar todo dia. Nada do que você quer nessa vida, é ter que trabalhar todo dia. Na mesma frase, tudo e todo. Então, claro, uma pessoa que está aprendendo português, vai dizer Nossa, mas que coisa complicada, em espanhol só existe todo e é para tudo. Leve em consideração que cada idioma tem suas particularidades. Eu encontrei coisas em espanhol que, sinceramente, em português é bem mais simples. Mas, com certeza, você vai encontrar alguns detalhes em espanhol que é muito mais fácil aprender em espanhol do que em português. Por exemplo, em espanhol existe criar e criar. Em português só existe criar, para tudo. Em espanhol existe qualificar e calificar. Em português só existe qualificar. Tem vários exemplos como esse, ok? De fato, eu fiz até uma publicação sobre como evitar falar portunhol, que é uma publicação super completa. Vou deixar aí o link na descrição. Claro, se você está aprendendo português ou se você está aprendendo espanhol, você vai ver que os idiomas têm muitas semelhanças, mas também tem muita coisa diferente. E o que você encontrar que é igual... Ah, essa palavra é igualzinha a essa. Muitas vezes não significa a mesma coisa. Então, você tem que aprender esses detalhes também para não falar portunhol. Espero que você continue melhorando o seu português e tenha entendido a diferença entre tudo e todo. Grande abraço e sucesso para vocês. Valeu!